E 2024 vai continuar a ser um ano desafiante para o ICA no sentido de dar respostas adequadas nas situações de abandono e negligência das crianças e adolescentes e também responsabilização das famílias com o Governo, prometer continuar a investir fortemente em prol das crianças e adolescentes. Por outro lado, também a própria reestruturação e o novo PCCS são apostas à materialização do próximo ano. 2024 vai ser um ano desafiante para o Instituto da Criança e do Adolescente, com a reestruturação da instituição e a respectiva alocação de recursos humanos adequados, além do novo PCCS da instituição. Por outro lado, outra grande preocupação do ICA vai ser continuar a dar respostas a situações de negligência e de abandono das crianças e adolescentes, empoderando, mas também responsabilizando as famílias. Para além da preocupação, grande preocupação ainda com as situações de abandono, de negligência, de poucos cuidados, portanto, também da parte dos familiares, há também as situações, obviamente, de violência e de maus-tratos que nos preocupam muito. E neste momento também a preocupação, portanto, com situações de muito cedo as crianças começarem, portanto, a consumir álcool e outras substâncias. Portanto, é uma grande preocupação que nós temos sobretudo com as crianças que estão em situação de rua. No próximo ano iremos ter mais centros de dia aqui na cidade da Praia, em Mindelo, no Sal e na Boa Vista. Iremos ter o Centro de Emergência Infantil de Santo Antão, o Centro de Emergência Infantil de Santiago Norte, para além de todo o reforço daquilo que são as políticas de proteção às crianças, e teremos também em execução o Plano Nacional de Ação de Prevenção contra a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Maior empoderamento das famílias que estamos a fazer, mas também maior responsabilização das famílias. É preciso também que as famílias assumam as suas responsabilidades. O Estado e o Governo têm obrigações e têm que assumir. As famílias também. Em pauta, grandes investimentos em perspectiva por parte do Executivo, para não deixar ninguém para trás, o ministro Elívio Freire dá conta dos investimentos em carteira para o setor da Infância e Adolescência, em 2024. O PCCS do ICA já está aprovado. Os estatutos do ICA estamos em processo de aprovação, assim como também a revisão do Estatuto de Criança e Adolescente, para que possamos conformar a instituição, aquilo que é a nova dinâmica económica e social do país, para que no próximo ano possamos continuar a fazer mais e a fazer melhor. Só no próximo ano, em termos daquilo que é o valor que temos dedicado para o fundo mais, por exemplo, que é dedicado para a proteção social, teremos cerca de 596 mil contos, em que o 80% será integralmente utilizado no rendimento social da inclusão, o remanescente será utilizado nas políticas de proteção à família e de proteção às crianças. Nas situações de vulnerabilidade, seja ela qual for, por questões climáticas, por questões ligadas à pobreza, as crianças são as mais prejudicadas, exatamente por aquilo que eu dizia, das vulnerabilidades inerentes a esta fase de desenvolvimento. E portanto, elas estão dependentes dos nossos cuidados e da nossa proteção. E portanto, quando a própria família também não tem condições, e aqui quando eu falo de condições, falo de condições a todos os níveis, não são só as condições financeiras e económicas, portanto, as famílias têm que estar preparadas para os desafios. É que um país que se preza cuida bem das suas crianças e adolescentes, que são o futuro de uma nação.